Olá meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai falar de nutrição capilar Eu vim falar dessa linha da Phelps, que é super famosa Lá no site que eu comprei, ela é super bem avaliada Todo mundo só fala bem dela Vou até deixar o link pra vocês aqui embaixo Mas assim, eu comprei essa máscara pelas avaliações Ela tinha muita avaliação boa E essa máscara Marula, ela promete ser uma máscara de hipernutrição E eu comprei não só a máscara, como também o óleo Eu ainda não usei o óleo, deixei pra aplicar junto com vocês Mas a máscara eu não só usei, como gravei também a aplicação dela pra vocês verem Vou ler aqui um pouquinho da descrição pra vocês conhecerem qual é a proposta Fala que é uma fórmula inovadora com o óleo do fruto da Marula Que possui efeito antioxidante e atua diretamente na fibra capilar Indicado para cabelos ressecados, porosos e fragilizados Possui vitamina C, ômega 6 e 9, que restauram extremamente os fios Oferecendo brilho intenso e hipernutrição Eu não sei se eu já comentei com vocês aqui no YouTube Mas eu gosto bastante dos produtos da Phelps Aquele botox capilar que eu fiz há um tempo atrás Que vocês comentaram bastante e tal Era da Phelps Os produtos da Phelps tem um preço muito bom e costumam ser muito bons também Claro que eu ainda não testei tudo, mas tudo que eu testei deles eu gostei Então eu vou fazer o seguinte Vou colocar aí a aplicação, mostrar pra vocês eu aplicando a máscara E aí volto pra gente finalizar aqui o cabelo com óleo E eu explicar pra vocês o que eu achei dela, o que ela fez pelo meu cabelo Confere aí Ela é bem emoliente A textura dela não é muito grossa, tá vendo? É meio transparentosa E eu também não gostei muito do cheiro Mas ela é bem emoliente, deixou o cabelo bem desembarassadinho Aí agora eu vou deixar agir Tá pedindo pra deixar agir de 5 a 10 minutos Vou deixar agir uns 10 minutinhos E vou enxaguar e secar pra gente ver como é que vai ficar Porque o que importa é como o cabelo vai ficar, né? Passar um pouquinho mais aqui atrás Que eu tô sentindo que eu não peguei direito aqui Gente, terminei então de enxaguar agora O cabelo tá super macio, tá? Ficou bem macinho Eu enxaguei de cabeça pra baixo, né? Jogando o cabelo pra frente Então ele sempre dá uma emboladinha Mas tá bem macio Vou secar então E já volto pra mostrar pra vocês Como é que ficou o resultado final E já volto pra vocês Então esse aqui, ó Foi o resultado só da máscara Eu achei que ela é realmente bem nutritiva Eu achei que ela conseguiu nutrir o fio Você pode tranquilamente colocá-la na etapa de nutrição Mas ela é uma nutrição Como é que eu vou dizer? Ela é bem parecida no resultado com a hidratação Talvez seja porque ela tem ômega 6 e 9 na composição E tem vitaminas e tal Mas ela dá esse efeito assim de máscara hidratante Que costuma deixar o cabelo mais sedoso, sabe? E eu gostei muito do resultado que ela deu no meu cabelo Desde a hora que eu tava dando aquela primeira secada E o cabelo fica assim meio vassourão Ali eu já percebi que eu ia gostar Porque ali o cabelo já estava macio Aliás, acho que essa é a palavra que mais define essa máscara, gente É a maciez Eu vou te recomendar essa máscara marula Se você tem cabelos secos, tá? De secos a ressecados Cabelo descolorido, assim igual o meu Com tendência à porosidade também Ela é uma máscara bem boa para nutrição Vamos então usar aqui o óleo de marula De hipernutrição Para a gente finalizar aqui o cabelo Não tá precisando A nutrição dela foi ótima Mas é sempre bom, né? Principalmente o cabelo descolorido Passar um olhinho Vou colocar aqui um pouquinho na minha mão Ele é transparente Cheiroso Eu falei pra vocês que eu não gostei muito do cheiro da máscara, né? O cheiro do óleo já é gostoso Achei um óleo bem basiquinho, sabe? É um óleo transparente Que é bom pra todas as cores de cabelo É um óleo leve Não é um óleo que deixa o cabelo gorduroso É um óleo leve Mas dá sim uma controlada aqui Enfim, achei um óleo básico Se ele tiver com preço bom Vale a pena sim Porque ele é cheiroso Vem com 50ml Então vale a pena pelo custo-benefício Mas hoje todo meu amor pela máscara marula Que deu um resultado muito bom no meu cabelo Eu espero muito que vocês gostem também Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Quer que eu teste mais produtos desse tipo Ou seja, produtos com preço mais acessível Clica aí no curtir pra mim Pra eu saber que é esse tipo de vídeo que vocês querem Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau